Agora a gente fala da construção de uma passarela sobre a linha férrea entre os bairros Horto, em Ipatinga e Amaro Lanar, em Coronel Fabriciano. Ela vai facilitar a vida de quem circula pela região. A previsão é que a estrutura seja concluída ainda no primeiro semestre do próximo ano 2024. A reportagem está aqui, pode balançar. A linha férrea divide os bairros Horto, em Ipatinga e Amaro Lanar, em Coronel Fabriciano. Quem quiser ir de um local ao outro com segurança, precisa andar longe e ir até o bairro Borritiro, em Ipatinga. Mas na prática, isso não acontece. Para encurtar a distância entre o bairro Amaro Lanar, em Coronel Fabriciano e o bairro Horto, em Ipatinga, muitas pessoas utilizavam este local aqui para fazer uma travessia em um local clandestino. Não havia sinalização e nenhum tipo de segurança para ciclistas e pedestres. Neste ponto, está sendo construída uma passarela. O dispositivo de segurança será equipado com rampa, fechamento lateral com grade metálica, corrimão e iluminação. A previsão é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre do ano que vem. Enquanto a passarela não fica pronta, esta outra passagem foi improvisada. O local está sinalizado e com alerta de cuidado. Quem utiliza o local já pode sentir a diferença. Eu acho que ficou melhor, né? Tirando a travessia da linha que a gente tem que atravessar, ficou melhor, né? Não tem escada para subir. É uma visualidade melhor, por causa disso aqui. Por causa do branco, a placa, a páreo, o olho escuto. O senhor acha que melhorou? Ficou mais seguro? Nossa senhora, bem seguro mesmo. Não tem nem comparação, não. Até o dia 10 de novembro, a Avenida Brasília, no bairro Amaro Lanar, em Coronel Fabriciano, está parcialmente interditada e funciona no esquema para e siga. Uma obra que vai ajudar na mobilidade, né? É, que fique pronto o quanto antes, né?